salve galera do youtube seja bem vindo ao canal aqui quem fala é juninho e o forte byte de número 5 é acessível usando passinhos contraídos dentro de um clube de dança e passinhos contraídos é esse aí ó da categoria de números 95 você vai ter que usar dentro de um clube de dança beleza então está no nível 90 da categoria 95 faz pegar esporte baixo o clube de dança vou mostrar pra vocês agora onde está o clube de dança é uma discotecinha que tem aqui ó às vezes passa despercebido aqui no mapa tá vendo aqui ó indo pico polar passando aqui por esta nave aqui onde a foi um trenó é de metal e aqui ó um lugar bem legal de luta cai muito aqui eu não sei por que motivo essa parede foi quebrada muitas coisas acontecem fortnite a gente não fica sabendo o real motivo às vezes passa despercebido eu sei que essa parede aqui não era quebrada assim o palanque ao palanque voltou a não quebrar porque estava quebrando e o forte baixo ele vai estar bem aqui ó no meio da pista de dança aí você vai ter que usar aquela dancinha do passeio contraído e coletar o forte baixo ele vai estar bem aqui mesmo apertando aqui o pra baixo né no caso o pé dizem pra baixo que no xbox não vai mostrar a dança porque eu não tenho com certeza ele aparecer aqui pra mim beleza então esse foi forte bate de número 5 obrigado para quem viu até aqui se não inscrito se inscreva não esqueça de deixar seu like e compartilhar se possível até o próximo vídeo e fui e aí